Nunca fale isso para uma pessoa com deficiência. Depois de ver a sua história, a sua situação que você se encontra, vejo que você passa por coisas bem piores que eu. Me sinto até melhor por saber que existem pessoas que sofrem mais. Gente, isso é horrível. Isso é uma atitude de preconceito, de diferença, desigualdade, é capacitismo. Isso mostra que você é uma pessoa horrível, tá? A deficiência não é sinônimo de doença. Todo comentário que chega aqui para mim desse tipo, eu nem quero responder. Logo, eu bloqueio. É aquele tipo de pessoa que tem acesso à informação e age dessa forma. Ah, e só mais um recadinho. Isso diz muito sobre você. Que tipo de pessoa você é que se sente bem, melhor, superior ao saber que existem pessoas que sofrem? E aí